Fala, amigo corredor! Você já teve câimbra no meio de uma corrida? Bizarro, né? Léo Algaua pediu aí pra gente procurar sobre essa informação e hoje especificamente estou falando da câimbra nos pés. Então, se você já teve câimbra, se você sofre com câimbra, vamos ver o vídeo. Eu sou o Deletios Carvalho e você está no Eu e a Corrida. Em primeiro lugar, quero dizer pra vocês que a própria ciência não tem uma certeza absoluta do que acontece no corpo da gente pra que a gente possa ter câimbra. A gente tem uma série de evidências aí, então se por acaso as câimbras persistirem, é bom você procurar um médico porque pode ter algo maior por trás. Não negligenciar a saúde nunca. Historicamente, a gente ouve falar que a câimbra tem a ver com desidratação ou a falta de eletrólitos no nosso corpo, mas agora a gente começa a perceber que a fadiga muscular é realmente o que está comprometendo o seu desempenho ou o que acarreta a câimbra em vários corredores. E a novidade que se tem é que quando o seu músculo está fadigado, há uma quebra na informação do seu cérebro ao seu corpo. E aí o seu músculo não responde adequadamente como deveria. E é óbvio que sim, a desidratação pode causar essa fadiga muscular, mas o excesso de treino, se você aumentou consideravelmente o seu volume ou o tipo de treino, se você está ali num processo de overtraining, aí você também pode ter um fator a mais. Mas um fator descoberto recentemente é que se o seu sapato for apertado, sabe aquela história de correr com o tênis um número maior? Pois é, meu amigo, se o seu sapato estiver apertado, isso pode gerar uma câimbra no seu pé. E ó, isso vale para o seu sapato comercial, certo? Para o seu tênis ali do dia a dia. Sapato sempre tem que ter espaço para o seu pé. E aí vamos por partes. Se por desidratação, simplesmente se hidrate mais, beba, use eletrólitos nos seus treinos. Se você aumentou demais a carga de treino, se você sofre de overtraining, então aconselha se você baixar um terço da sua quilometragem habitual do sapato do dia a dia, ou um mais confortável, um com mais espaço para o seu pé. E sobre os tênis de corrida, pedem para que a gente possa trocar os tênis de 500 a 800 quilômetros de rodagem. E agora eu estou dando a minha opinião, tá? Vocês sabem que geralmente aqui eu trago a informação e não dou lá muito a minha opinião, não. Mas nesse caso eu rodo com tênis bem acima disso, mas sou eu. E para finalizar o vídeo, pense aí em massagem para os seus pés, exercícios para os seus pés contendo alongamento, inclusive relaxamento, pois tem muita questão da sua musculatura tensa e rígida. Relaxar sempre é importante. Então se você gostou desse vídeo, lasca o dedo aí no like, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós somos quase 2021 inscritos no canal. Eu peço para você compartilhar ali entre dois, três amigos corredores, porque a gente quer chegar em 2021, aqui no ano de 2021. E se você quiser se tornar membro do canal, por R$ 1,99, você leva esse canal para mais corredores. E a gente se vê num próximo vídeo. PUS!